Sou teu anjo aqui Rosalva, Rosalva, tô rezando por você O Gilmar Rocha do Nascimento Você é de Embu das Artes E eu sei que você me escreveu Sei que você tem 31 anos de idade Que você se tornou benfeitor nesse mês E eu achei tão carinhoso você dizer assim Eu assisto todos os dias o seu programa E hoje eu peço Me ajuda a arrumar um emprego Eu vou pedir que o Brasil inteiro reze por você De tal forma que você vai sentir uma paz Porque é o Brasil inteiro sendo colocado agora em oração É isso que eu quero que aconteça Quem mais me escreveu? Foi a Miriam Souza Diz que ela já tá conectada na Rede Vida pela TV Online Ah, porque ela baixou o aplicativo, não é isso? É, isso Eu amo o Escolhas da Vida Parabéns pra você e toda a sua equipe Obrigado, Miriam Que carinho seu Quem mais me escreveu agora, nesse minuto? A Gerlana escreveu A Verônica e família também Que tão precisando de libertação espiritual Quem mais me escreveu? Tá aqui, ó 30 anos ela tem É a Josiane Ela diz assim Dalsides, eu tô precisando Seu programa transformou a minha vida Nossa, meu anjo Dalsides, o seu programa transformou a minha vida Eu assisto todos os dias Obrigado, meu anjo Que carinho seu Ó, quero agradecer Gerlana, você também me pediu oração, né? E pediu que o Brasil inteiro rezasse pela sua família Vamos fazer o seguinte? As orações anotadinhas aqui, ó Tá aqui, ó O Gilmar Rocha do Nascimento Esses que já tinham escrito há um pouquinho mais de tempo E eu queria só que você que tá em casa Souber o seguinte Eu vou colocar assim Esse bilhetinho agora Aqui nessa nossa caixinha de oração Só que tem uma coisa Daqui a pouco Eu vou abrir esse meu livrinho aqui, ó É um livrinho que eu tenho aqui Que eu gosto de deixar aos pés de Nossa Senhora Eu vou abrir Esse livrinho não tem nada escrito, ó Porque eu quero que aqui esteja O seu bilhetinho Você já fez o seu bilhetinho? Se você já fez o seu bilhetinho Eu quero que você, sabe? Traga esse bilhetinho aqui, ó Pra esse livro Porque esse livro azul Vou colocar aos pés de Nossa Senhora Eu quero que você tenha uma paz muito grande, sabe? Uma serenidade muito grande Gente, paz e serenidade A gente pode ter mesmo quando vem a tribulação na vida da gente E a gente tem falado aqui sobre a importância, né? De se fazer o autoexame Autoexame, quando se trata dessa campanha, né? Uma conscientização sobre o câncer de mama E essa é uma ação, assim, importante Não só pro mês de outubro Mas sempre Você deve estar sempre atenta Fazendo o seu autoexame Você já sabe disso A Sueli Nascimento é nossa telespectadora E certa vez Ela fez o ad... Assim, ela fez esse diagnóstico, né? E estava com câncer de mama E olha como ela reagiu Acompanha essa história Meu nome é Sueli Gomes do Nascimento Eu sou daqui de Jundiaí No dia 13 de junho Eu recebi o diagnóstico Que eu estava com câncer de mama E aí eu comecei a fazer os exames Para o operatório No dia 6 de dezembro Eu fiz a cirurgia A doutora pediu a mamografia E daí na mamografia Deu que tinha nódulo E depois Ela pediu um ultrassom No ultrassom Deu que tinha dois nódulos Quando eu recebi esse diagnóstico Em nenhum momento Deixei abalar a minha fé Até a médica me perguntou, né? Se eu estava realmente entendendo O que estava acontecendo comigo Porque Eu não fiquei nervosa Eu não chorei Eu não me desesperei Encontrei uma amiga Minha amiga falou Sobre a novena do Pai Eterno Ela falou assim Sueli, se você tem fé Comece a assistir a novena Comece para benzer a água Todos os dias E eu comecei a assistir a novena Do Divino Pai Eterno E comecei a tomar a água E também passar Onde eu fiz a cirurgia Do câncer de mama E aí eu comecei a assistir também O Conte Comigo Com o Dalsides A gente sente que ele está falando com a gente Do problema da gente Ele fala Se você está com uma doença Se você está com câncer Mas não é só sobre mim É sobre várias pessoas Mas daí você se sente tocada Eu creio no impossível Porque assim Para Deus Tudo é possível A minha fé é na Igreja Católica É no Deus Porque o nosso Deus é um só Temos várias religiões Mas o nosso Deus é um só E eu quero ser curada Se tiver que ser curada Vai ser na Igreja Católica Então não perca a sua fé jamais Por mais que você esteja ali Num momento mais difícil da sua vida Você vai conseguir se superar Tenha fé Não perca a fé de forma alguma Porque o nosso Deus Não é no nosso momento Que ele vai realizar o milagre Não é no nosso momento Que ele vai nos atender É no momento dele É isso né Tudo no tempo de Deus Tudo Eu posso nesse momento Te fazer o convite Coloca aqui nesse livrinho Que não tem nada escrito Está vendo Porque eu estou deixando Essa página reservada Para o seu bilhetinho Para o seu pedido Página em branco Mas que será uma nova vida Uma página em branco Mas que será escrito Através da sua intenção Do seu pedido E eu quero deixar Aqui ó Aos pés Dessa imagem De Nossa Senhora Chegou um momento Tão esperado Tão especial Eu tenho aqui esse livrinho E eu quero que Você coloque Sua intenção Seu pedido Aquilo que você está mais precisando Qual é a graça Que você quer É o nome do seu filho É o nome da sua filha Sua neta Alguém que você tanto ama E que você diz Está indo por caminhos Tão difíceis Alcides Me deixa rezar por você Me deixa colocar essa intenção Nesse oitavo dia Da nossa novena Sim, porque nós estamos em novena Com aqueles nossos irmãos e irmãs Que foram em peregrinação A vários santuários marianos Juntamente com o Diácono Lúcio A Dalva A Marina Duas Que são Nossas benfeitoras E que foram escolhidas Benfeitoras fiéis E a gente pôde dar esse presente a elas Senhor meu Deus Envia teu anjo à frente Preparando o caminho do retorno Desta viagem Proteja Senhor Todo o percurso da volta Livrando De todos os perigos Guia com tua mão A Dalva A Marina E todas as pessoas que retornam Desta peregrinação Com uma vasta experiência de fé Senhor Voltam com o coração Ainda mais Agradecido Graças te dou Pois sei que O Senhor esteve Presente Durante Todos esses dias Nesses santuários Santuários marianos E eu quero te agradecer Porque Nós demos A essas duas benfeitoras A alegria De poder conhecer De poder rezar De conhecer santuários Por esse nosso mundo Dou graças Por tudo isso E agora eu peço Na intenção E no pedido Daqueles que se unem A mim nesse momento Fazendo seus pedidos Colocando os pedidos aqui Aos pés De Nossa Senhora E por isso Eu acendo essa vela E eu peço Passa na frente Mãe E vai cuidando De cada um dos teus Filhos e filhas Passa na frente Mãe Resolve aquilo Que somos incapazes De resolver Cuida de tudo Mãe De tudo aquilo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poder Para isso Vai acalmando Serenando Amansando Os corações Vai acabando Com todo o ódio Com todo o rancor Com toda a mágoa Termina Mãe Com toda a dificuldade Com toda a tristeza Vai tirando Cada filho Do caminho Da perdição Passa na frente Mãe Cuida de todos Aqueles que agora Clamam Pega em mãos Esse bilhetinho Que você tem E que você depositou Aqui aos pés De Nossa Senhora Leia qual é A sua intenção Enquanto eu rezo A ave Maria Qual é o seu pedido A ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Diga comigo Com fé Agora Maria passa a frente Da minha vida E da minha saúde Maria passa a frente Do meu trabalho Das minhas finanças Maria passa a frente Das minhas dificuldades Da minha casa Da minha família Maria Maria passa na frente Da vida de todos aqueles Que sofrem com os preconceitos Com humilhações Maria passa na frente E cuida mãe Cuida Com todo o amor E todo o carinho de mãe Assim seja Mãe Hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe Mãe Hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu recebo Esse terço rose Já não é mais meu Foi abençoado pelo padre Juarez E agora a gente vai ver Quem é que vai ganhar Um novo benfeitor Uma nova benfeitora da rede de vida É a Luzia de Toledo Sálvio Luzia Meus parabéns Viu meu anjo Meus parabéns Você bota no correio pra nós Rapidinho Hoje é Na madrugada tem Ó Vou tá ao vivo E vou trazer pra você A partir da meia noite Mais presentes E hoje Eu vou trazer presente Também especial Pra alguém que tá precisando De um sinal de carinho Um sinal de amor Já já A meia noite Eu espero você Tchau 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 Tchau